Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Regência Básico para Iniciante. Espero que vocês tenham assistido à primeira aula, que foi a aula introdutória ao curso de Regência. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo para vocês. E vamos para a nossa segunda aula. E hoje vamos estudar sobre os compassos. Professor Eloy, eu tenho muita dificuldade, não sei a forma correta de começar a Regência, se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Lembrando um pouco sobre a aula da semana passada, nós começamos vendo sobre o pentagrama ou a pauta. Aprendemos que o pentagrama ou a pauta é bem importante na música. É através do pentagrama que nós escrevemos as notas musicais. Mais uma vez, está aqui a figura das cinco linhas e dos quatro espaços. Existem notas nas linhas e também nos espaços. Existem notas abaixo da linha e acima das linhas. E é assim que nós conseguimos ler as notas, através do pentagrama. Por isso que o pentagrama é fundamental na música. Já lembramos um pouco sobre o pentagrama ou a pauta. E agora vamos entender o que é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso é um símbolo de dois números usados na notação musical ocidental. Tanto no início como ao longo da partitura. O primeiro número no topo representa o número de batidas em cada compasso musical. O segundo número na parte inferior representa o valor em notas musicais que cada batida recebe. Vamos entender como funciona na prática. Eu coloquei o número 4 no padrão de regência. Nós podemos já entender que esse número representa o compasso 4x4. Mas vamos entender o significado do número 4. Ou pode ser qualquer outro número. O primeiro número no topo representa o número de batidas em cada compasso musical. Ou seja, quando nós estamos regendo, nós estamos contando os compassos. Ou seja, cada batida dentro daquele compasso. Por exemplo, eu coloquei aí o exemplo do número 4, que seria o 4x4. Quando eu estou regendo, eu estou contando 4 tempos a cada compasso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dessa forma, eu estou marcando o tempo para as pessoas que estão cantando. No caso da reunião sacramental, da noite familiar, ou qualquer outra reunião da igreja, tenha um regente regendo o hino. O número 4 representa isso. O número de batidas em cada compasso. E agora vamos entender o número inferior, o número de baixo, que eu também coloquei 4. O segundo número na parte inferior representa o valor em todas as músicas. O segundo número na parte inferior representa o valor em notas musicais que cada batida recebe. Vamos entender. O número de baixo vai representar a quantidade de notas que vai ter em cada compasso. O número de cima representa o número de batidas em cada compasso. Então, se um hino é 4 por 4, cada compasso deve ter notas que vai representar 4 batidas. Quando eu estou regendo, eu vou estar contando 4 batidas em cada compasso. E o número de baixo, ele indica que cada compasso precisa ter um valor específico de batidas. E assim, conseguimos reger da forma correta. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo para vocês. Outra coisa, não esqueça de inscrever-se no canal. Eu faço esse projeto de gravações aqui no canal relacionado a músicas na igreja com a intenção de várias e várias pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdos de forma simples. Então, não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like, ou seja, o seu joinha. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você conheça, que sempre sonhou em estudar regência. Vamos entender como funciona o compasso. Nesse momento, eu vou estar explicando bem mais detalhado como funciona o compasso. Para que possamos entender o que eu acabei de ensinar anteriormente. Mais uma vez, eu coloquei o pentagrama e aqui está a figura clave de Sol. Coloquei o número 4 e o 4, que representa o 4 por 4. E agora, eu coloquei aqui a barra ou o travessão. Coloquei vários e está aqui. Travessão ou barra. Lembrando, é o travessão que divide os compassos. Se não tivesse o travessão, não teria como dividir os compassos. Aonde agrupamos as notas musicais. Esses quadrados é o que nós chamamos de compasso. Demarquei todos para que possamos entender bem. Mais uma vez, com a divisão que os travessões ou a barra formam, é o que nós chamamos de compassos. E nos compassos, nós escrevemos as notas musicais. E nós nos baseamos no número que está aí, no formato do compasso, que é 4 por 4. Então, dentro de cada compasso, eu tenho que ter uma quantidade de notas que representam 4 batidas por compasso. Agora, eu vou colocar as notas e assim vocês vão entender bem melhor o que eu estou tentando falar para vocês. Eu coloquei aqui 4 notas. Por que eu coloquei 4 notas? Porque o número de baixo, o número inferior, ele pede para ter 4 notas que valem somando 4 tempos. Mas na frente, na próxima aula, na verdade, na terceira aula, vamos entender um pouco sobre a questão do tempo. E o 4, ele simboliza a semínima. A semínima é uma nota que vale um tempo. Se a semínima vale um tempo, eu preciso colocar 4 semínimas para que some 4 tempos. No primeiro compasso, eu coloquei 4 notas que valem somando tudo 4 tempos. Eu repeti os mesmos exemplos nos demais compassos. Para facilitar o entendimento, eu apenas repeti a quantidade de notas em cada compasso. E dessa forma, podemos entender melhor. Cada compasso vai ter 4 batidas. É nesse momento onde nos sentimos um pouco confusos em saber como começar a reger. Tinus, que o primeiro compasso, ele não tem a quantidade de batidas, a fórmula de compasso perde. É nesse momento que nós precisamos entender se nós começamos a reger de baixo para cima ou de cima para baixo. A dica que eu dou para vocês é o seguinte. A nossa mão precisa estar descendo sempre nos travessões. Se nossa mão estiver descendo em cada travessão, nossa regência vai estar certa. A sugestão que eu posso dar para vocês é o seguinte. Até quando? Enquanto, até estudarmos os tempos das notas sobre semínima, mínima, mínima pontuada, semibreve, cocheias, fusa, semifusa. Eu sugiro a vocês a fazer essa prática. Toda vez que for reger o hino, vocês fazem um teste antes. Aí vocês escolhem qual forma que vocês vão reger. Se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Quando eu vou reger, a minha mão tem que estar descendo em cima da barra, certo? Então vocês regem. Pode primeiro, por exemplo, reger de cima para baixo. Se você viu que a sua mão não desceu em cima da barra mesmo, pode descartar essa primeira opção. Da regência ser de cima para baixo. E só nos cabe a regência de baixo para cima. Ou seja, da cintura para cima. Se eu faço o movimento e eu vejo que a minha mão desceu em cima do travessão e toda vez que eu continuo a regência, minha mão desce no travessão, é sinal que a regência está certa. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Eu vou estar sempre falando isso para vocês, que eu estou aqui também para orientar. E eu sempre estou olhando se alguém deixou algum comentário, alguma pergunta, e eu vou estar respondendo a vocês. A explicação sobre o compasso e a forma de saber se eu estou regendo certo ou não é essa. A princípio, faça esse teste antes de reger qualquer hino ou qualquer outra música. Existem duas opções, de cima para baixo ou de baixo para cima. Ou seja, a regência completa ou a regência incompleta. A regência completa é de cima para baixo e a regência incompleta, de baixo para cima. Se eu fiz o teste e eu estou vendo que toda vez que eu desço, minha mão está descendo no travessão, é porque a regência está correta. Agora vamos relembrar as notas do pentagrama, para que possamos aprender a ler as notas musicais. E logo mais eu estarei fazendo um exercício para vocês fazerem em casa e assim vai ajudar muito na leitura da partitura. Mais uma vez, coloquei o pentagrama. O pentagrama é o alicerce da casa, o alicerce das notas. Então, sempre tem que colocar o pentagrama e depois a clave de sol. E agora eu vou estar escrevendo as notas no pentagrama. Eu coloquei as notas na ordem. Eu costumo falar que essa é a ordem alfabética musical, onde nós aprendemos a reger dessa explicação. E depois eu escrevi os nomes das notas. E aí é onde nós lembramos que na música existe apenas sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E as notas, elas sempre vão estar repetindo várias e várias vezes. A diferença é o som que cada nota produz. Cada nota tem um som diferente uma da outra. E aí nós temos três tipos de sons. Grave, médio e agudo. Se nós formos contar na ordem decrescente, nós vamos simplesmente falar as notas de trás para frente. Nós temos o dó central, aí seria si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E segue essa ordem. Na ordem decrescente, eu vou ter dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu continuar, eu repito o dó. Volta do começo. Aí vem ré, mi, fá, sol, desenhado. Mais uma nota seria o lá. Eu estou passando novamente essa parte da aula passada, da primeira aula, só para vocês lembrar um pouco das notas. E agora nós vamos passar para o exercício. A primeira parte do exercício é para que possamos ler as notas nas linhas. Coloquei novamente o pentagrama, clave de sol. Eu vou colocar só as notas nas linhas. Se existem cinco linhas que são contadas de baixo para cima, então vai haver cinco notas em cima das linhas. Eu costumo falar que as notas estão queimadas. Por quê? Porque estão, de fato, em cima das linhas. É nesse momento aonde vocês vão parar o vídeo e vão tentar, com a colinha da explicação anterior, escrever o nome das notas. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer o exercício. Nesse momento, parem o vídeo e façam. Quando terminar, dê continuidade. Agora vamos corrigir. Vamos ver se vocês escreveram o nome das notas certo. A primeira nota está na primeira linha. Queimada. E o nome dela é? Se você colocou o mi, está certo. Primeira nota, na primeira linha, é o mi. E se vocês escreveram na segunda linha a nota sol, está certo. Na terceira linha, si. Na quarta linha, ré. Que seria o ré agudo. E na quinta linha, o fá agudo. Essas são as notas nas linhas. Mi, sol, si, ré, fá. Eu sugiro que vocês façam esse exercício várias e várias vezes. E depois, pegue um hino e tente ler a partitura. É interessante que a visão começa a clarear. Você começa a enxergar a leitura das notas nos hinos. É algo que vocês ficavam pensando, nossa, para que servem essas bolinhas no inário. E agora vocês entendem o significado de cada nota nas linhas da partitura. E agora, a segunda parte do exercício é para ler as notas nos espaços. Anteriormente, eu escrevi nas linhas e agora nos espaços. E também abaixo da linha e acima da linha. Essa é a primeira nota. A segunda nota na parte de baixo. E depois tem a primeira nota no primeiro espaço. A segunda nota no segundo espaço. A terceira nota no terceiro espaço. A quarta nota no terceiro espaço. Essas são as quatro notas nos espaços. Eu também coloquei duas notas acima do pentagrama. Essa e essa. Mais uma vez, peço que pare um pouco o vídeo. Veja na pesquinha anterior. Quando eu coloquei as notas na ordem, escrevam os nomes das notas. Duas notas abaixo do pentagrama. As quatro notas nos espaços. Lembrando, nós contamos os espaços de baixo para cima. E duas notas acima do pentagrama. E agora vamos corrigir. Se você escreveu o nome da primeira nota, dó, dó central, está certo. A próxima nota, ré. E agora vamos ver a primeira nota no primeiro espaço. Fá no segundo espaço. Lá no terceiro espaço. Dó no quarto espaço. Mi. Lembrando que o dó e o mi são notas agudas. Agora vemos as duas notas acima do pentagrama. Nota sol. E agora? Essa última nota, qual seria? É só seguir a lógica. Se a nota anterior é sol, a próxima nota vai ser lá. Lá agudo. Não confunda com o tracinho que eu coloquei. Se formos observar esse tracinho, ele está abaixo da linha. Por isso que ele não é a nota dó. E sim a nota lá. Esse é o exercício, pessoal. As notas nas linhas e as notas abaixo dos espaços. Dentro dos espaços, que são quatro espaços. E duas notas acima do pentagrama. Pega um papel, uma caneta, um lápis. Ou qualquer coisa que escreva. Um batom, um esmalte. Que dê para escrever. Está tudo certo. Mas depois, aí faz as cinco linhas do pentagrama. A clave de sol. Lembrando que não é aula de arte. Não se preocupe se a clave de sol vai sair certinha. Tente fazer a clave de sol. E depois, é só copiar como está a ordem que vocês estão vendo agora. Repitam várias vezes esse exercício. Pega um lápis, uma caneta. Escreva as cinco linhas. Escreva depois a clave de sol. E logo em seguida, colocar as notas nos espaços. E depois nas linhas. Por último, vão escrever o nome das notas. E dessa forma, vão aprender a ler as notas musicais. Para finalizar a aula de hoje, eu coloquei aqui os padrões de regência. Que são mais utilizados na igreja. O 2x2 que vimos na primeira aula. E lembrando que eu pedi para praticar esse padrão de regência 2x2. Deixe aqui nos comentários se você fez o exercício. E como se saiu. Coloquei também o padrão de regência 3x4. E são três batidas. O padrão de regência 4x4. E o último. E o último. 6x8. O mais temido entre os membros. Mas com prática, com paciência. Conseguimos reger esse padrão de regência. Em breve, vamos praticá-lo também. Sempre no final da aula. É bom deixar um desafio. Vamos praticar? A melhor parte, né? Eu sugiro como um hino base. O hino faz minha dação na luz. Número 199. E o padrão de regência para reger esse hino é 3x4. Pratique essa fórmula de compasso. Tenta memorizar o desenho. O formato do desenho. Veja que tem uma curvinha para o lado direito. E faz uma curvinha para voltar para o lado esquerdo e sobe. Aí fica 1, curvinha 2, aí sobe. Faz a curvinha 3, 3 batidas. Fazendo esse exercício, deixe aqui nos comentários quais foram suas experiências ao praticar esse padrão de regência 3x4. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos por assistirem. Agradeço a todos que estão no grupo do WhatsApp do curso de regência. É um prazer estar fazendo esse projeto. Espero de coração que estejam gostando. E é isso por hoje. Um forte abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula.